Agora vamos ver 8 criptomoedas com potencial de valorização de até 15% até o fim desse ano. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Sabemos que muitos estão aí com muito medo de um mercado de baixa em placar de vez e alguns analistas chegaram até a comentar a respeito de uma possibilidade do Bitcoin perder até 80% do seu valor. E dessa forma ele levaria consigo todo o mercado junto. Porém existem analistas que são relevantes ao mercado que tem uma opinião positiva a respeito do assunto, como o Mike Emolev da Change Now e o Tasso Lago, que é gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move. Bom, ele aponta que o mercado reagiu positivamente após o anúncio do Federal Reserve de manter os juros, ao menos por enquanto, que foi uma decisão de certa forma inesperada para o mercado. As bolsas globais reagiram positivamente assim como o mercado cripto, evidenciando assim a correlação. Abre aspas para o Tasso. Seguimos autistas, embora tenhamos visto essa turbulência de curto prazo causada pelo Omicron em conjunto com o anúncio do Federal Reserve. Os fundamentos do mercado seguem fortes e o gráfico evidencia a contínua forte retirada de Bitcoin das corretoras, o que indica um aumento no número de holders. Com isso, vemos cada vez mais e mais pessoas investindo no Bitcoin, isso para o longo prazo, e o que gera uma pressão de alta no preço, oferta versus demanda. Então vamos lá, a primeira moeda citada para uma possível alta em breve é o Ethereum em uma corrida que vai o levar até os 10 mil dólares. Logo em seguida, ele citou a BNB como uma boa opção, e nesse ponto eu acho que isso é até meio óbvio, isso porque a Binance é a maior corretora do mundo, e ela vai fazer de tudo para que a moeda dela valorize bastante. Ah pessoal, e todas essas moedas que são citadas nesse material estão disponíveis à venda na Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Depois ele citou a Solana, apesar dessa quantidade gigante de problemas que a Solana está apresentando nesse momento. Muita gente se enganando, confundindo aí, capacidade de transações com velocidade de transação. Mas meus amigos, o que faz valorizar uma moeda não é necessariamente o quão boa ela é, mas o quanto as pessoas estão dispostas a comprar. E tem muita gente que tem aquele sentimento do holder imortal da Solana, apesar dela ser uma moeda relativamente nova. Bem, logo em seguida temos a Ada Cardano, que até o pessoal estava zoando que ela morreu e ninguém apareceu para o funeral. Mas é sim uma moeda realmente muito boa, o único problema é que eles não têm um apelo de marketing agressivo, e as implementações delas sim são mais rápidas que as do Ethereum, mas diante do padrão que o mercado tem hoje, que tudo está indo muito rápido, pela lógica ela está indo devagar. Depois nós temos a AXS, que é um token do X-Infinity, e novamente aí tem o dedo da Binance, mas não só a participação da Binance, mas também da Samsung e da Ubisoft. É uma galera de peso que está envolvida nesse projeto, e de fato, se os caras souberem dosar a política e o sistema monetário do game, sim, tem tudo para valorizar. Logo em seguida foi citado o Nier Protocol, a Avalanche, que essa sim eu acredito que tem um potencial muito forte, não que as outras aqui não tenham, mas o projeto é bem interessante, e também a EGLD. Mas e aí, você concorda com essas moedas que foram apresentadas aqui? Faltou alguma criptomoeda? Coloca aí nos comentários para dar uma força. Inscreva-se também se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquele like se gostou ou dislike se não gostou, e até mais.